Há 35 anos, em 5 de outubro de 1988, o Brasil celebrava um marco crucial em sua história, a promulgação da Constituição Federal. Mas você sabe o que é a conhecida Constituição Cidadã e como ela impacta a sua vida? Para mim, a Constituição é a carta fundamental de direitos do Brasil e ela mantém e subsiste os direitos que atendem a todas as pessoas em todo o Brasil. E ela, além disso, é a base do Estado Democrático de Direito em que vivemos. E a democracia, mesmo sob ataques, ainda resiste, graças à força da nossa Constituição. Eu acho que mais do que falar sobre o texto em si, a gente tem que falar sobre o processo constitucional. E o processo constitucional, ele significa a vitória do clamor de muitos povos, o clamor de muitas minorias. Então, o processo constitucional, principalmente quando a gente imagina no conceito e no contexto do final da ditadura militar, eu acho que ele tem essa importância por si só já ressaltada. Entendo que é muito importante porque é o que rege a sociedade brasileira e está constituindo todas as leis e direitos também. É uma coisa que eu acho muito importante, realmente, até porque para as pessoas que são menos favoráveis, são desfavoráveis em relação à sociedade em questão. E, assim, eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais, principalmente na escola, que é algo que eu não vi. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ter aula sobre Constituição. A gente acaba vendo em história, mas só que na história do Brasil, mas bem breve, assim. Na escola, é ensinado que a Constituição Federal estabelece os princípios e valores que regem a nação. E, no caso do Brasil, ela foi elaborada em 1988, após um longo período de ditadura militar, representando a garantia de direitos fundamentais em uma transição para o regime democrático. Foi um processo muito importante. À época, eu atuava na pastoral social na cidade de Jundiaí. Eu participei de plenárias que culminaram com o encaminhamento de propostas sobre reforma urbana, reforma agrária, sistema político. Foi de grande relevância esse processo todo. Uma grande conquista foi exatamente trazer para o âmbito dos direitos previdenciários os trabalhadores do campo, que na CLT, na década de 40, ficaram de fora. Um outro avanço importante foi a retomada de eleições diretas para todos os cargos eletivos, inclusive de presidente da República, que se deu no ano subsequente, em 1989. Então, foi um momento muito rico de participação. Quando o então deputado Ulisses Guimarães chamou a Constituição de Constituição cidadã, isso não era uma força de expressão, era a efetividade. A Constituição de 1988 foi, sob vários aspectos, um importante avanço no processo de redemocratização do país. Além de marcar os 35 anos da Constituição Federal, o dia 5 de outubro ganhou uma nova importância no cenário político brasileiro. Agora é celebrado como dia de luta pela democracia. E uma das mobilizações na data acontece na reitoria da Universidade Federal de Berlândia, uma mesa redonda promovida pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, com transmissão no canal da Ufo, no YouTube, às 7 da noite. Conhecer a Constituição é importante. E também conhecer as inúmeras propostas de emenda constitucional que, desde então, foram apresentadas, algumas foram aprovadas e, na sua grande maioria, o que foi aprovado de emenda à Constituição, após a promulgação desta, foram retrocessos, quer dizer, a tentativa de diluir a blindagem de avanços sociais que a Constituição estabeleceu. Então, é importante conhecer, é importante defender e, nesse sentido, eu presto aqui o meu reconhecimento, a iniciativa da Andifes, que está fazendo, desse dia 5 de outubro de 2023, um dia de luta em defesa da democracia. A democracia é um regime político e uma correspondente forma de Estado que não estão absolutamente garantidas. Nós vivemos um processo agora de grandes ameaças ao regime democrático. Então, a luta pela democracia, a luta pela valorização da ciência, da liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de verbalizar mentiras ou crimes, tudo isso tem que ser defendido mesmo, sob pena de nós conhecermos retrocessos.